Os espaços para as bicicletas ainda são poucos, a convivência com os motoristas nem sempre é harmoniosa. Mas os ciclistas vão ganhando terreno no trânsito brasileiro. Em uma cidade do interior de São Paulo, elas já são o principal meio de transporte. O Brasil tem 45 milhões e 400 mil veículos, um para cada grupo de 4,4 pessoas. A frota de bicicletas é bem maior, 70 milhões. Esse casal de Olinda, na região metropolitana do Recife, vai de bike para qualquer lugar. Uso como meio de transporte mesmo, lazer, trabalho, em média 30 quilômetros por dia. Aos domingos e feriados, uma das principais avenidas de Bauru proíbe a passagem dos carros e dá lugar às pedaladas. Nos outros dias, a prioridade é outra. Está super lotado com carros, etc. É uma cidade muito plana, que poderia ter mais faixas de bicicletas, com certeza. Em outra cidade do interior de São Paulo, as bicicletas já são o principal meio de transporte. Aqui em Idaiatuba, a pouco mais de 100 quilômetros de São Paulo, o número de bicicletas é maior do que o de carros. São 130 mil bikes circulando pela cidade e 94 mil automóveis. O município ficou conhecido como a cidade das bicicletas. Por aqui, é comum ver famílias e trabalhadores pedalando pelas ruas. Eu deixo de usar a bicicleta em casos extremos, chuva, ou quando se tem alguma reunião. Deixei o carro parado, ficou lá, estacionado. Estou melhorando a saúde, o trigo estéreo e tudo. Por esse terói está ficando bom. Até quem não tem bike pode pedalar. A prefeitura empresta bicicletas feitas de material reciclado. São 200 em três pontos da cidade. 35 mil empréstimos foram feitos em quase dois anos. Karen experimentou hoje o serviço e aprovou. Incentiva a gente a estar se exercitando, passeando e é bem gostoso. A cidade tem apenas 25 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias. Em vários pontos, elas circulam no meio dos carros mesmo. Hoje nós necessariamente precisamos criar e ampliar essas ciclovias para estar propiciando essa segurança. A Associação de Ciclistas registrou apenas dois acidentes entre ciclistas e motoristas este ano. E acredita que as campanhas educativas para todos é fundamental. O que a gente está tentando fazer periodicamente é levar para os motoristas a fragilidade do ciclista na via. David Santos, que há um ano foi atropelado por um motorista na Avenida Paulista e perdeu um braço, não desistiu de andar de bicicleta. Mas diz que ainda falta muito para uma convivência tranquila. Isso que respeito de ambos os lados, tanto ciclista como motorista, ambos os lados precisam respeitar o outro e atenção. Isso é o fato de hoje em dia, é a falta de atenção. Isso é o fato de hoje em dia, é a falta de atenção.